Bom dia, alunos! Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Estão utilizando a máscara quando precisam sair? Estão utilizando o álcool gel? Antes de usar o álcool gel, é importante lembrar que temos que lavar as mãos. Então, sempre lavar as mãos antes de passar o álcool gel. Agora, só quando não tiver como utilizar o banheiro para estar lavando as mãos, é que utilizamos só o álcool gel, ok? E me digam como vocês estão? Passaram as férias bem? Aproveitaram? Então, agora nós vamos retornar às nossas aulas. Então, façam tudo bem direitinho. E logo estaremos por aqui, tá bom? Aqui, a prof. vai relembrar o nome. Ó, o nome da prof. Professora Valdelice. Valdelice, que começa com a letra V. Letra V e termina com E, ó lá. Professora Valdelice. Vamos relembrar alguns protocolos que a prof. já falou em uma outra aula. Os protocolos de segurança contra o coronavírus. Olha só. Aqui está mostrando, ó. Atenção. Outras formas de nos cumprimentarmos, ó. Agora nós podemos cumprimentar assim. Ou cotovelo com cotovelo. Olha lá. Não podemos mais pegar nas mãos. Certo? E aqui a prof. vai colocar aqui. Para quando voltarmos, vocês relembrar. Tá bom? Ó, aqui, ó. Manter a distância. Temos que manter a distância de um metro e meio um do outro. Certo? Ó. A importância do uso obrigatório de máscara, ó. Mostra uma pessoa que está utilizando a máscara. Certo? Vou colocar aqui. Aqui mostra o que? Que nós temos que utilizar o álcool gel, ó. Usem álcool gel. Sempre. O importante é ter na bolsa um álcool gel. Ó. Aqui que a prof. falou. Que é para evitar o contato. E aqui, outra coisa que a prof. também sempre fala. Que é para o quê? Lavar as mãos. Sempre lavar as mãos. Ó. Colocou aqui, ó. Nosso protocolo. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês lembram qual mês que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. No mês de março. Mês de março. Março. Março do ano de 2021. Olha lá. Março do ano de 2021. E hoje é o primeiro dia do mês de março. Olhem aqui, ó. É o primeiro dia do mês de março. Hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira. Primeiro dia. Dia número um. Tá ok? No mês de março. Onde a prof. trouxe uma atividade bem legal. Espero que vocês gostem. Eu acho que vão gostar. Que é uma massinha de modelar. O que é a massinha? É aquela. Olha aqui, ó. A prof. tem uma pronta. Pra mostrar pra vocês, ó. É essa aqui, ó. Ajuda muito na nossa coordenação motora, ó. E aí nós podemos fazer personagens de histórias. Nós podemos escrever palavras. Podemos usar a nossa imaginação. Pra modelarmos o que nós quisermos. Tá bom? Então, hoje nós vamos aprender a fazer a massa de modelar. Pra isso, nós vamos precisar lá de farinha, de trigo, óleo. Vamos precisar de água, sal e tinta. Aquela tinta que a gente usa na escola, tinta guache. Se não tem em casa, se não tem em casa, não tem problema. Pode pegar o suco. Sabe aquelas pacotinhas de suco? Então, pega uma cor bem forte. Pode ser de uva ou de laranja. Aí vocês escolhem se não tiver. Tá bom? Só se não tiver, ok? Usem o suco lá pra tomar, não pra usar, pra fazer a massinha. Só em último caso. Ok? Então, vamos lá pra nossa aula. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a nossa massinha de modelar. Aqui são os dois copos de farinha de trigo. Deixem daí o saquinho de farinha de trigo do lado, caso precise. Então, aqui estão os dois copos. Aqui nós temos meio copo de sal, ó. Meio copo de sal. E aqui nós temos um copo de água. Ó. Um copo de água. Aqui nós temos uma colher de chá de óleo. Então, a prof deixou ali a latinha de óleo, o vidro de óleo, pra hora que nós formos colocar na massa. Certo? Aí aqui nós temos um pote de tinta guache. Aqui a prof escolheu a vermelha. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Mas aí também tem a opção de quem não tem tinta guache, pode usar o saquinho de suco, né? O suco, aquele suco que a gente, que nós tomamos. Vocês podem escolher o de laranja ou de uva. Tem cor forte, tá? Pra fazer a massinha. Mas o certo é uma tinta guache. Pra não ter que estar usando alimento, né? E vamos precisar de um pote, uma bacia, pra fazermos a nossa massinha. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos pegar lá os dois copos de farinha de trigo. Mas eu digo pra vocês irem colocando aos poucos essa farinha. Então, vamos colocar um. Colocamos um aqui. Aí nós vamos colocar o sal. Colocamos o sal. Pode pôr tudo. Profitei a colher aqui. Vou usar a colher de chá. Ó. Grudou um pouquinho lá. Pronto. Aí nós vamos usar um copo de água. Coloquem lá um copo de água. Pode despejar tudo, certo? Aí nós vamos colocar aqui Uma colher de chá de óleo. Então, pego o óleo. Olha lá. Uma colher. E aí nós vamos mexer tudo isso aqui. Mexe bem. Reserva a tinta lá. Mexe. Ó. Ainda tá bem aguado, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar mais trigo. E vai mexendo. Ó. Mexe bem. Pede pra um adulto, aí outra pessoa. Esteja em casa Pra dar uma mão pra vocês. Olha só. Que gostoso fazer isso, né? Olha só. Tá nesse... Nesse ponto aqui Dá pra gente colocar tinta Ou... Pra colocar tudo. Quanto mais vocês colocarem Mais cor vai ter A massinha. Se colocar pouco Vai ser menos cor. Tá? Vocês colocam tanto que vocês Acham aí Que devem colocar. Ó. Essa massinha Tá ficando Vermelha. Rosa, né? Acho que a profecia Pra colocar mais Ela vai ficar vermelhão. Agora nós vamos colocar mais Lembra que a profecia Falou pra deixar reservado ali O saco de farinha Caso precise Se a nossa massa Ficar muito mole Nesse ponto aqui Já dá pra gente Amassar com a mão A profecia Vai usar mais 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 trigo Enchi Enchi mais uma Mais um copo Coloquei um pouco mais Aqui nesse ponto Vamos usar a mão Ó Vai amassando Vai precisando de Trigo Ver que tá grudando Na mão Põe mais trigo Olha só Vai pondo trigo E vai amassando Ó Aí nesse ponto Já dá pra gente Pôr aqui, ó Na mesa Pra ir amassando E amassa É muito bom De fazer essa massinha E rende bastante Né? Olha lá Essa massinha Vai durar Até uma semana Vocês podem Deixar Daí na geladeira Num plastiquinho Que ela vai durar Deixa eu colocar Olhem só Faz uma baguncinha Mas depois Vocês Limpam aí O pessoal Não fica bravo Em casa Certo? Ó Não ficou Um vermelho, né? Ficou um rosa Gruda um pouco Nos dedos Mas não tem problema Ó Olha lá Passar aqui Na mesa Deixa eu arrumar aqui Pra ficar bonitinho Pra vocês verem Ó Assim Olha só Pessoal Aí vocês vão vendo Se precisar Mais um pouquinho De trigo Põe mais trigo Pra ela não ficar Grudando na mão Ó E daí Vocês já podem Usar Que a professora Vai escrever O nome dela Vou pôr só uma parte Do meu nome Que senão Vai ficar muito grande O vídeo Olha lá Val Ainda lembra Do meu nome Né? Ó Que joia Val Começa com a letra V Vai lá Vai um pedacinho Aqui Aqui Olha aí Pessoal Gostaram? Gostaram Dessa aula? Aprenderam A fazer a massinha De modelar? Então Vamos lá Mão na massa E façam aí Bem legal E guardem a massinha Pra nossa próxima aula Certo? Nós vamos fazer Outra atividade Que é amanhã Tchau 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 Pessoal Tchau 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 Tchau